O MCA Notícias está de volta para falar de esporte. É hora do Esporte News. E quem traz todas as informações para a gente é Carlos Maganin. Boa tarde, Maganin. Quais os destaques que temos para hoje? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos de casa. Temos diversos assuntos a tratar, principalmente o Campeonato Catarinense, que começa no próximo final de semana o retorno. Jogos, novamente, primeira rodada do retorno, valendo vaga para as semifinais. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho sobre essa situação. Antes, sobre escolinhas de futebol, os treinos da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camburu, crianças e adolescentes que moram no município, podem praticar diversas modalidades esportivas oferecidas pela Fundação Municipal de Esportes. Entre as atividades, claro, a mais procurada é futebol, que já tem os horários definidos e acontece em diversos bairros da cidade. Os interessados em participar das escolinhas e treinos em Balneário Camburu, devem procurar os professores nos respectivos horários e locais que estão disponíveis no site da Prefeitura ou na Fundação Municipal de Esportes. As aulas são no Estado Municipal José Zeferino, na Rua Libéria, no bairro das Nações, próximo ao Batalhão da Polícia Militar. Ontem falamos de Criciúma, que a casa caiu, e o Criciúma procura completar a comissão técnica antes do início do retorno. A definição do novo técnico do Criciúma passa pelo acerto com o novo gerente de futebol do clube, o que pode acontecer nas próximas horas ou até dias, antes do início do retorno. Enquanto a direção busca esse profissional, a equipe será comandada pelo interino, o ex-zagueiro Criciúma, e pelo preparador físico, Kleber Medeiros. De acordo com o diretor jurídico do Criciúma e da GA Investimentos, que coordena também o Criciúma, o Alberto Zilli, a demissão do gerente de futebol, Rodrigo Pastana, e da comissão técnica formada pelo técnico, Paulo Comelli, o assistente, Bruno Comelli, e o preparador físico, Márcio Correia, já estava sendo debatida antes da derrota para o Metropolitano. Ainda na quarta-feira, quando houve uma reunião da diretoria para discutir problemas de relacionamento interno e que eram veiculados na imprensa. Já na capital do estado, após entrar no jogo de domingo e dar assistência para Nadson marcar o gol da vitória do Havaí sobre o Camburu, o Robertson foi apresentado oficialmente na ressacada ontem à tarde e deu um recado para a torcida. Ele pode ser o atacante que o time tanto precisa nesse início de temporada. Que responsabilidade, hein? Ele foi revelado pelo Camburu, o atacante teve passagem destacada pelo Grêmio Porto Alegrense e fez sua melhor temporada como profissional em 2011 no Esporte Recife. Ajudou o time a subir para a Série A. Nova esperança de gols do Havaí, Robson promete não fugir da responsabilidade. É o que a torcida havaiana espera. Quem estava sem técnico também era o Guarani de Palhoça. E ontem à tarde, a direção do clube acertou a contratação do técnico Jocelino Santos, 58 anos, ex-técnico do Atlético de Tubarão. Ele tem no currículo acesso de cinco equipes para a primeira divisão do Campeonato Catarinense. E disse conhecer vários atletas do clube e vinha acompanhando os jogos do Bugri à distância ainda no ano passado. Jocely foi apresentado ao restante do elenco ainda ontem à tarde. O primeiro trabalho com a nova equipe, hoje, se a chuva permitir, hoje à tarde, né? O Jocely substitui o Niltinho, que foi o interino por duas partidas. Contratações pontuais não estão descartadas, mas não devem ser a prioridade do técnico Jocely. O treinador lembra que, com duas vitórias, o clube pode respirar, porque o campeonato está equilibrado também na parte de baixo. A respeito dessa declaração do Jocely, que está tudo embolado, a tabela do Campeonato Catarinense, que tem como líder a Chapecoense, e realmente está tudo embolado aí, como a gente já comentou diversas vezes aqui, no Campeonato Catarinense, a Chapecoense, que já foi campeã do turno, está já para as quartas de final, e aí resta saber se consegue ou não repetir o êxito no retorno. A primeira rodada do Campeonato Catarinense, que foi alterada aí do retorno, quatro horas da tarde de sábado, Camboriú e Criciúma jogam no Roberto Santos Garcia em Camboriú. Já às seis e meia da tarde, tem Atlético de Ibirama e Havaí, jogam em Ibirama. Já no domingo, quatro horas da tarde, tem Chapecoense e Joinville, Chapecoense segue jogando em Xancherê, né? Às quatro horas da tarde, também tem Metropolitano e Juventus no Complexo do César em Blumenau. E seis e meia, tem Figueirense e Guarani no Orlando Scarpelli, encerrando assim a primeira partida do retorno, que houve alterações, eram todos jogos no domingo, mas passaram dois jogos para o sábado e três para o domingo. Então o fim de semana vai ser recheado de campeonato catarinense. Isso, e já começa, como começa o retorno, é uma história nova. Chapecoense já está na semifinal, ou desculpa, nas quartas de final. Agora, três times buscam as outras três vagas. Se a Chapecoense vencer novamente o retorno, aí são três vagas para quatro times. Aí complica a situação. Mas isso a gente vai falando no decorrer do campeonato aqui no Sport News. Entendi. Com relação ao novo técnico do Guarani de Palhoça, gostei. Eu acho o Jocely dos Santos um técnico bastante coerente, bastante experiente. Conhecido nosso, já esteve aqui pelo Marcílio Dias, já é conhecedor aqui do futebol de Santa Catarina, e como ele falou, ele já estava acompanhando os jogos do Bugri, como é conhecido o Guarani de Palhoça. Então, vamos ver se... Ele consegue dar uma reagida no Guarani de Palhoça. Ele já fez cinco milagres, né? Trazer times da segunda divisão para a divisão principal. Quem sabe manter o Guarani na principal já é uma boa chance para ele. É verdade. E, Magalhães, só para a gente dar uma satisfação para o nosso telespectador, como está chovendo bastante, o nosso agente de meteorologia acabou tendo um imprevisto aí e não conseguiu chegar para passar as informações. Mas ele nos telefonou e passou até para a gente conseguir aí esclarecer para os nossos telespectadores, dar um pouquinho, pelo menos, um panorama geral de como vai ficar a previsão do tempo, né? As temperaturas caíram bastante devido à chuva. Você vê agora imagens ao vivo de Blumenau. Neste momento, aqui em Itajaí, por exemplo, está fazendo... A mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar, não passar dos 23 graus. Devido a essa chuva, como o Marinho já havia anunciado ontem também, ia haver uma mudança climática aqui na região, uma frente fria, que é o que está acontecendo, né? Então, a gente está acompanhando aí em Itajaí, mínima de 18, máxima de 23 graus. A média também se acompanha em Chapecó, no oeste do estado. E para amanhã também não vai ser diferente. A máxima deve chegar a 25 graus e a mínima também deve ficar aí na casa dos 18 graus. E sempre, entre hoje e amanhã, bastante pancadas de chuva durante todo o dia, né? Então, a gente está acompanhando aí o mapa que foi feito pela nossa diagramação. Florianópolis, 19 graus, máxima de 24. Em Balneário Camboriú também está a mesma temperatura aqui da nossa região de Itajaí. Bom, mas amanhã, então, a previsão completa a gente traz com o nosso agente de meteorologia, Marinho Filho. A gente só deu aí um panorama geral. Obrigada, então, Magalhães, pela sua participação. 12h45, o superintendente da Fundação Municipal de Esportes aqui de Itajaí, Fabrício Marinho, falando sobre um evento que aconteceu no final de semana na Praia do Mole para deficientes físicos que muitos conheceram qual a sensação de entrar no mar em cadeiras especiais. E teve até esse evento aqui na nossa região. Isso, ele vai falar sobre isso porque foi uma promoção da Fundação Municipal de Esportes e Lazer junto com a DEF, que é a Associação dos Deficientes Físicos. Deve ter sido muito emocionante. Muito legal. Muito obrigada, então, Magalhães. Obrigada por ter participado aí também da previsão do tempo hoje. Até amanhã, então. Até amanhã. Bom, e você vai ver no próximo bloco como é o trabalho do Observatório Social de Itajaí, Joaquim Lacerda vai comentar este assunto. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, está quase chegando ao fim mais uma temporada de cruzeiros. Ontem, o penúltimo navio transatlântico passou pelo pier turístico de Itajaí. Não saia daí que a gente volta já já. Você vê agora imagens ao vivo do Parque Vila Germânica em Blumenau.